Olá amigos tricolores, sejam bem-vindos a mais uma tricolive aqui, como toda semana nós fazemos, eu e o Marcão debatendo os assuntos da semana, semana quente, semana de volta do São Paulo a Libertadores da América, semana que começa a gerar uma certa ansiedade, Libertadores começou, inclusive já tem jogo aí de adversário do tricolor, o Barcelona está ganhando do Cobressal por 1x0, lá em Cobressal, hein? Barcelona que dominou basicamente o primeiro tempo, está ganhando do Cobressal, você que vai assistindo, vai deixando o seu comentário, a gente vai trazendo aqui na tela tudo aquilo que você quer saber, a sua opinião, também a sua pergunta, que nem o Eric Rodrigues está falando, ó, o Barcelona abriu o placar, e a gente vai trazendo aqui as informações, as considerações, se quiser participar também através do Superchat, participe, a gente agradece demais a sua colaboração via Superchat, muito bem, e não esqueça de deixar o seu like, tá? Valeu galera! Ei Marcão, esse resultado que está acontecendo de momento, a vitória do Barcelona, não é um bom, não é um bom resultado para o São Paulo, né Marcão? Boa noite Sombra, boa noite galera, realmente não é um bom resultado, mas também não surpreende nem um pouco, né Sombra? Eu acho que mesmo o resultado sendo no Chile, né, o Barcelona está ganhando na casa do Cobressal, mas cara, eu acho que em perder pontos aí, mesmo jogando lá, né, eu acho que vai ser o fiel da balança aí para uma questão de classificação, eu acho que passa São Paulo e Itadieres, mas o Barcelona a gente não pode subestimar, porque é sempre um adversário difícil, principalmente jogando lá no Equador, os caras vêm para cima, e vou te falar, mano, está acostumadíssimo a jogar Libertadores, todo ano os caras estão lá, eles e o Independiente e o Vale, então, cara, vai ser complicado passar nesse grupo aí, mas eu estou confiante Sombra, acho que o São Paulo tem tudo para avançar ali. Tem tudo para avançar, a gente tem aqui, olha, um dos nossos seguidores, parceiraço aqui da Rádio Energia, o Lailton Alves, ele está assistindo o jogo lá e acompanhando também a live aqui, o Lailton vai passando para a gente aí o que está acontecendo no jogo, né, grande Lailton, que é um aficionado de futebol sul-americano, conhece bastante de futebol sul-americano, o Eric Rodrigues, ele diz aqui, olha, eu acho que passa São Paulo e Barcelona, em tese é isso, né, passa São Paulo e Barcelona, né, Marcão? Olha, Sombra, eu não descarto o Tadieres não, eu acho que o time do Tadieres aí está ajeitado no campeonato argentino, perdeu lá o garro para o Corinthians, que era o melhor jogador deles, mas eu não descarto aí um time argentino não, cara, eu acho que São Paulo, eu acho que é o favorito para poder avançar e por essa segunda vaga ali no grupo, eu se ainda tivesse que apostar em alguém, eu apostaria no Tadieres ao invés do Barcelona, mas como eu já disse, não podemos subestimar o time equatoriano não. Tá certo, Marcão, você sabe, por exemplo, como jogam esses times, tanto o Tadieres quanto o Barcelona, qual que é o esquema dos times? Você chegou já a investigar, chegou a fazer alguma análise ou não? Pior que não, Sombra, vai ser uma surpresa aí, vamos ver na quinta-feira como é que é, mas a gente sabe, né, Sombra, o futebol argentino principalmente é aquele futebol catingbeiro, é aquele futebol que em muitas oportunidades chega até a ser violento, a ser desleal em algumas oportunidades, esse time do Tadieres aí, como eu já disse, no campeonato argentino estão bem, tá brigando ali numa posição mais intermediária da tabela, mas é um time que sempre leva bastante perigo, inclusive foi o Algoz aí em outras oportunidades e outros tempos ali do São Paulo, uma pré-libertadores também, né, Sombra? Já já vou botar uma enquete pra vocês, quem que passa nessa chave, com várias combinações, porque por enquanto a enquete que nós temos aberta aqui no chat, deixa eu ver aqui, não saiu a enquete? Poxa vida, então vou colocar aqui uma enquete, vamos iniciar uma enquete já já aqui, vamos iniciar, ah tá, vou fechar aqui, boa, vamos iniciar, não sei porque não tá permitindo iniciar a enquete, gozado, que coisa, mas já já a gente vai chegar a uma conclusão aqui do que que está acontecendo, mas voltando aqui ao nosso papo, né, o João Vitor fala, olha, eu acho que passa São Paulo e Tadieres, também é a opinião do Marcão, e aí, quem vocês acham que passa nessa chave? São Paulo e Tadieres? São Paulo e Barcelona? Barcelona e Tadieres? Não sei, quero saber a opinião da galera, vão participando e trazendo a sua opinião, olha, o Lailton traz aqui a informação, pênalti para o Flamengo na Colômbia, contra o Milionários, segundo informações, o Flamengo não estava jogando bem, o Rafael Espina diz aqui, o São Paulo se classifica com 18 pontos, você acha que dá, Marcão? Olha, Sombra, eu acho que se a gente conseguir fazer os 9 aqui no Morumbi, já está de bom tamanho, e quem sabe aí conseguir uma vitóriazinha fora de casa, contra o Cobressal, é que nem eu falei, Sombra, eu acho que quem perder pontos lá, mesmo jogando no Chile, pode ser um critério perigoso ali numa questão de classificação, então, conseguindo vencer os 3 jogos aqui no Morumbi, faz 9, conseguindo fazer mais 3 lá no Chile contra o Cobressal, faz 12, aí se empatar com o Tadieres lá fora de casa, eu acho que fazendo 13 pontos, aí o São Paulo já tem a classificação garantida para as oitavas de final, Sombra. Olha, a enquete que está nesse momento aqui na tela é, na estreia da Liberta, veremos um futebol melhor do São Paulo? Quero a sua opinião, veremos um futebol melhor do São Paulo na estreia da Libertadores? O Sim está ganhando, ou seja, uma maioria otimista, 72% dos torcedores que acompanham aqui, acham que o São Paulo terá um futebol melhor na estreia, e aí, você acha que vão ter um futebol melhor na estreia, Marcão? Eu acho que já vem nessa esteira aí, Sombra, a opinião da galera aí, ventilando essa possibilidade do Ramos começar esse jogo como titular, vendo o que ele apresentou na seleção colombiana, nesses dois amistosos, fazendo também uma comparação com o que ele já tinha apresentado ali, nos jogos da eliminatória, então, acho que o torcedor está muito nessa vibe aí, de ver o colombiano sendo esse cérebro no meio de campo do São Paulo, que muitas oportunidades a gente vê o São Paulo atacar com quatro jogadores, e ninguém criando ali a situação para esses caras chegarem ali com qualidade na cara do goleiro adversário, então, eu estou confiante, Sombra, eu estou nessa barca aí também da galera do 70% aí, que vai apresentar um futebol melhor, mas tem alguns pontos ali que o Carpino precisa melhorar, eu acho que o sistema defensivo do São Paulo no Campeonato Paulista vacilou demais em 13 jogos, ali o São Paulo tomou 13 gols, dois, inclusive, contra o Ituano, caiu para a segunda divisão, é complicado, então, acho que além do aspecto ofensivo lá, que precisa melhorar de fato, defensivamente também o São Paulo precisa corrigir alguns problemas importantes. O Amarildo diz aí, será melhor, diz assim o futebol, pois é muito difícil piorar o que foi feito no Paulista. O Fabrício Pereira Santos diz, olha, nove pontos no Morumbis garantido. O Alex Cubo diz aqui, não é possível não jogar melhor do que estava jogando. valeu, um abraço, já já vamos ler superchat também. O João Vitor diz aqui, tudo menos o 4-2-4, tudo menos o 4-2-4. O Eric Rodrigues diz aqui, se não melhorou nessas férias, mesmo com a cabeça a prêmio, aí pode largar mão. É o mínimo que se espera, é que o São Paulo apresente o futebol mais decente. No mínimo, duas semanas de treinos, né? Então, se antes existia uma reclamação que não tinha tempo para treinar, agora não tem o que reclamar por falta de tempo. Teve tempo para treinar. Talvez o que possa jogar contra, é que vários jogadores, servindo os selecionados, e também alguns machucados, não permitiram que você tivesse ali o grupo completo para esses treinos. Mas, tempo teve. Talvez não a quantidade certa de jogadores, os jogadores certos para isso. Esperamos que, de alguma maneira, o Carpini tenha encontrado um jeito de jogar. Agora, fica a pergunta, você acha, Marcão, e quero saber a pergunta, resposta também de quem está acompanhando. Se vocês acham que, por exemplo, neste período, teve interferência da diretoria, quanto ao jeito de jogar, ao sistema de jogo? Quero saber o que a gente vai ver, e se você acha que teve interferência da diretoria. Quero saber também a opinião de quem está comentando aqui. É, Sombra, não vou falar aqui da diretoria, propriamente dita, mas o Carpini, acho que ele vê rede social, ele acompanha ali também noticiário esportivo, e, cara, é inadmissível ele deixar um cara do quilate, do Ramos Rodrigues, escantear, praticamente, o jogador está recebendo um milhão e meio por mês no São Paulo. Então, se foi uma ordem da diretoria para que ele escale, ou, de repente, uma sugestão, como a galera costuma falar ali, essa interferência, essa ingerência no trabalho do treinador, eu não sei se foi propriamente da diretoria do São Paulo, mas, com certeza, uma pressão externa ali, ela aconteceu, Sombra. O Carpini, ele já poderia ter feito essa experiência, esses testes, com o Ramos ali, durante o Campeonato Paulista, e ele não fez. Foi num jogo ou outro, lá contra o Palmeiras, 10 minutos, contra a Inter de Limeira, mais 10 minutos, jogou lá contra o Ituano, lá um pouco mais de tempo, mas naquele pasto que estava lá o gramado Itu, no Novelli Júnior. Então, fica difícil, né, Sombra? Fazer uma avaliação ali, a respeito do futebol do Ramos, no Campeonato Paulista. Mas agora, espero que, com essa volta aí, com a cabeça mais no lugar, eu acho que o Carpini, ele deve dar uma sequência ali, para o colombiano, e aí, cabe ao Ramos também, entrar em campo, e corresponder, essa expectativa, não só da diretoria do São Paulo, mas do próprio torcedor São Paulino também, porque é um cara, que está custando um caminhão de dinheiro, para o São Paulo por meio, viu, Sombra? Ó, o Paulo Sérgio Gonçalves está dizendo, ó, talvez uma interferência positiva do Muricy Ramalho, ele acredita que possa ter havido uma influência do Muricy. O Tiago Martins, para mim, foi influência da torcida. O Juninho Lopes fala, que eu acho que chamaram o Carpini na xinxa mesmo. Minha única dúvida aí, é se a xinxa é com X ou com CH. Xinxa é com X ou CH. Não que vai mudar, não vai mudar o significado, mas é só uma curiosidade. Deixa eu ver aqui, o Eduardo Peliquian fala, olha, é obrigação esses jogadores apresentarem algo melhor, não abraçaram o Jumentini. O Red Storm fala que Dorival com esse elenco ia ganhar mais um título esse ano. O Alexandre Elija ou Elayja, teve sim, Sombra, interferência do Muricy. Tá bom? Muita gente falando aqui do Textor, a gente já vai colocar esse tema aqui na tela, tá? Também vamos falar a respeito de uma história de patrocínio, de valores aí. Já já a gente vai debater isso aqui também. Por enquanto, outra pergunta é se vocês acham que a diretoria do São Paulo interferiu no trabalho do Carpini, no sentido tipo, ó, esse esquema não dá, você precisa mudar o esquema, você precisa, por exemplo, dar chance pro Rames Rodrigues, que tipo de interferência também, né? Mas se existiu interferência nesse período agora, tá? Vamos ver aqui. O injuriado fala, tô achando também que a diretoria tá metendo o dedo no Rames. Olha aqui, uma frase de duplo sentido, tá colocando o dedo no Rames, uma frase totalmente de duplo sentido. O Lucas Freitas fala, mesmo colocando o Rames, continua errando, ele não abre mão desse 4-2-4 que não ganha de ninguém. Vamos analisar, quando aconteceu o jogo, como que é o posicionamento em campo, as funções, as ações, né? O Mário Lima fala, Muricy tem o mesmo pensamento do técnico da Colômbia. O cara é craque, não tem cabimento, joga pouco no São Paulo. O Kaique fala aqui, olha, em determinado momento sim, quando as coisas não estavam boas, mas elas não estiveram boas em momento nenhum. Não, estiveram boas por um pequeno prazo de uma semana, quando a gente ganhou do Santander, ganhou do Corinthians e ganhou o título lá em cima do Palmeiras. Por uns 10 dias, a gente teve aí um bom período, pelo menos de resultados, né? Depois, o que a gente viu foi um futebol muito ruim. Não é não, Marcão? Com certeza, né, Sombra? E lembrando aí que esse momento em que o São Paulo conseguiu quebrar Tabu e Itaquera e ganhar também a Supercopa em cima da porcada, ali ainda, pra mim, era reflexo do trabalho do Dorival. O Carpino já começava a tentar implementar alguma coisinha dele. Por exemplo, a final da Supercopa contra o Palmeiras o Lucas infelizmente não pôde estar em campo. E aí o Carpino, o que ele fez? Jogou o Nicão aberto pela esquerda. Então ali ele já começou a colocar as manguinhas de fora. O São Paulo, ele conseguiu vencer ali nas penalidades, mas, cara, sinceramente, as escolhas do Carpino aí foram totalmente equivocadas. E outra, Sombra, o nosso ouvinte falou a respeito do esquema aí, o 4-2-4. Na teoria, esse esquema do Carpino lá, ele joga no 4-2-3-1. Mas o que acontece? Quando ele escala Ferreirinha, quando ele escala Luciano e quando ele escala o Lucas ali pra fazer esses três antes do Caleri, são todos atacantes. Então a tendência do jogador ali é sempre ir pra frente. Agora colocando o Ramos Rodrigues ali no meio, jogando centralizado, como eu acho que ele pode fazer. exato, é o esquema mais posicional. Agora voltando aí o Elton Rato, tendo a possibilidade de jogar com o Lucas aberto, tendo o Ramos centralizado, agora sim, eu acho que vai ter um cara ali mais posicionado no meio que no caso é o Ramos Rodrigues. Então eu espero que agora o Carpino comece a engrenar o trabalho de uma forma mais consciente. Porque até agora, Sombra, eu vou te falar, parece um cara que acabou de tirar a carta e tá dirigindo uma Ferrari, o cara tá se perdendo direto. O Barcelona, agora é aqui, tá ganhando do Cobressal, 1x0, segundo tempo. O nosso comentarista Lailton Alves fala aqui, 70 minutos em Calama, no Chile, o Barcelona recua e aposta somente nos contra-ataques, só dá Cobressal. Vai Cobressal! Empata isso aí, Cobressal! Né? Temos que fazer o melhor resultado aí, na minha visão, ou a vitória do Cobressal ou empate. Esse resultado não é bom pro São Paulo. Embora seja meio previsível que o Cobressal deve ser o time que todos vão ganhar pontos e por isso mesmo não pode bobear. Contra o Cobressal ninguém pode perder ponto porque é ponto que não se recupera. Ponto que não se recupera. a enquete que está rodando aqui. Você acha que a direção do Tricolor interferiu no trabalho do Carpini nesse período de treinos? Mais uma vez, a maioria com sim. 77% da galera falando que sim. A direção do Tricolor interferiu no trabalho do Carpini nesse período. Já já vamos falar por que... Em tese, o Rames deve jogar e sair de titular. Quero saber de vocês aí por que o Rames vai sair de titular. Saiu de reserva que joga há poucos minutos e assumindo a titularidade. Quero saber de vocês. Para você, Marcão, qual é a sua opinião? Então, Sombra, eu acho que para mim o São Paulo tendo a possibilidade de escalar ele como titular ali é o melhor jogador nessa função. Eu acho que é um cara que tem um passe qualificado, é um cara que tem também, bolas paradas. Então, eu não vejo, sinceramente, Sombra, por mais esforçado que seja o Luciano, mas não é do cara, mano. Não é do cara, ele não tem cacuete de ser armador. O Luciano é um segundo atacante, pessoal. O forte do Luciano é jogar próximo da área, a finalização. Esse é o ponto forte do Luciano. Então, para mim, não fazia sentido nenhum. Até eu já tinha falado isso aí no Estado 97, muitas oportunidades. O Carpini, Sombra, o grande problema dele para lidar com esse elenco do São Paulo é que ele é minúsculo, perto dos jogadores por mais que o Luciano não seja esse grande ídolo, mas, cara, hoje, querendo ou não, ele é um líder do elenco. Ele, Lucas, Caleri, Arboleda, Rafinha. Então, para ele escantear um cara desse e dar uma oportunidade para um Rames Rodrigues, que por mais que seja um cara, na minha opinião, qualificado para ser titular da equipe, é um cara que, num primeiro momento ali, já chegou pedindo para ser titular, naquela época que o São Paulo ainda tinha o Dorival ali, reta final de Sul-Americana, reta final de Copa do Brasil também. Ele pediu para jogar com a 10 no Indério, começou a fazer bem isso aí no começo do ano, pediu para ser negociado. Isso tudo, o Sombra, acho que dificultou até para ele receber mais chances ali no São Paulo. Mas depois do pedido de desculpa do Rames perante o elenco e também para a diretoria do São Paulo, eu acho que tem que se apagar, passar uma borracha em todas as besteiras, as bobagens que ele fez, inclusive, não tendo viajar, não tendo ido viajar com o restante do elenco lá para Belo Horizonte na final da Supercopa contra os Porcos. E daqui para a frente, Sombra, depois desse pedido de desculpa para cá, eu acho que o Rames Rodrigues, ele mostrou na seleção colombiana principalmente que ele é um cara que tem qualidade. Então, eu acho que, por que tem que ser titular? Porque ele tem qualidade. Porque é um cara que naquela posição no São Paulo não tem menor que ele. então, eu me baseio muito nisso, Sombra. Eu espero que o Carpini também tenha esse ponto de vista e que daqui para a frente ele tenha mais oportunidades para ser titular nessa equipe do São Paulo. Olha o Osmar, está falando aqui, estou assistindo conversar o zero, o Barcelona um. Fracos os dois times, o Barcelona um pouquinho melhor. Se tomarmos gols deles, tem que tomar uma pedalada na orelha dos jogadores. Nova enquete, subir nova enquete. a gente vai mudando os temas e vai mudando as enquetes aqui. Atenção, por que o Rami sai da reserva para a titularidade? Tem várias alternativas aqui. Primeira, ordem da diretoria. Segunda, pressão da torcida. Terceira, Carpini viu que estava errado. O quarto, todas as opiniões alternativas anteriores. Você, Marcão, o que você acha? Olha, Sombra, acho que foi mais uma pressão ali da imprensa, propriamente dita, e da própria torcida do São Paulo. Eu acho que o Carpini, eu não vejo, sinceramente, Sombra, o Muricy tendo essa ingerência aí, chegando para o cara, mesmo porque em outras oportunidades lá, ficava já explícita a opinião do Muricy. Principalmente naquela entrevista em que ele deu lá para o Arnaldo e para o Tironi. Se o Carpini tivesse lá um pingo de consciência e quisesse assistir o que o Muricy falou, já naquela oportunidade já teria sido um recado. Ele não precisava chegar propriamente dito lá para o cara e falar bacana, faz isso, faz aquilo. Eu não vejo o Cazares também sendo esse perfil, o próprio Carlos Belmonte também não, então acho que foi mais uma pressão realmente ali do que ele viu ali, termômetro e rede social. Não que eu acho que ele seja aquele cara antenado, mas cara, ele deve ter dado uma vasculhada, deve ter assistido também a Colômbia jogar nesses amistosos, principalmente ali naquele primeiro jogo contra a Espanha que o Ramos, ele entrou e ali realmente mudou o cenário no segundo tempo. A seleção colombiana não estava criando tanto na primeira etapa e quando o Ramos entrou ali no segundo tempo ele deu aquele passe para o Luiz Dias que acabou cruzando para o Munhoz fazer o gol que deu a vitória para os caras. Então, o Carpini também, por mais que ele seja teimoso, eu não acho que ele seja burro. Então, ele viu que o cara pode produzir na seleção, o que ele pode produzir na seleção colombiana, acho que ele pode transportar isso aí para o São Paulo também e quem ganha com isso é o clube e o próprio treinador também vai ganhando uma sobrevida caso o São Paulo consiga bons resultados nessa volta depois dessa pausa no campeonato paulista. Embora é o seguinte, que ele não seja burro, ok, mas eu entendo que muitas vezes existe um limite entre convicção e burrice. Quando você fica muito tempo persistindo em algo que você nitidamente não consegue enxergar que não vai dar certo, então você deixa de ser um cara inteligente por ser convicto de uma ideia e passa a ser burro. Tomara que tenha sido o limite o campeonato paulista. Tomara que tenha sido realmente o limite do campeonato paulista. Continue participando, tem a enquete aí. Por que o Rami sai da reserva para a titularidade? A opinião que mais tem votação aqui é a pressão da torcida. A galera está dizendo olha, o Rami sai da reserva para a titularidade na opinião da galera aqui a maior parte votando em pressão da torcida. Em segundo lugar todas as opções tipo ordem da diretoria pressão da torcida e Carpini viu que estava errado. Continue participando. Vamos trazer superchat agora, superchat da galera participando aqui com a gente. Tema que o Marcão gosta. Muito obrigado pela colaboração. Do Bruno França. Luciano no banco gera um mal-estar no elenco? É a pergunta do Bruno França. Marcão, é o prato que você mais gosta. É o seu arroz com feijão e bife acebolado, Marcão? Né, Sombra? Eu não acho que causa um mal-estar no elenco. A gente até discutiu isso aí muito no Estádio 97 durante essa semana, depois daquela declaração do Cicinho e que o Rames ele chegava no CT e ficava meia hora e ia embora. Sinceramente, Sombra, eu acho que causa um mal-estar no Luciano. Eu não vejo de repente o Rafael, o Arboledo, o Rafinha, o próprio Lucas, o Caleri se sentirem incomodados com a presença do Rames entre os titulares, mas eu vejo sim o Luciano. Eu acho que o Luciano é um cara que ele tem uma personalidade forte, Sombra. Isso aí, em muitos momentos, acaba sendo prejudicial. Por quê? Eu vou citar como exemplo aqui, Sombra, quando o Caleri ele voltou, teve um pênalti no Morumbi, primeiro jogo dele em campo, a torcida pedindo para ele bater, o Luciano foi, parecia aquela vez lá que o Cavani pegou a bola para bater um pênalti no PSG, o Neymar quis tomar a bola dele e o Daniel Alves também pegou a bola do Cavani e falou que vai bater o cara. Então, Sombra, eu acho que o Luciano, ele, porra, por essa liderança que ele exerce, inclusive quando o Rames chegou também à diretoria lá, não sei se o diretor de marketing do São Paulo pediu para que o Luciano, se ele pudesse, ceder a camisa 10, porque é, cara, é midiático. Você traz um cara do quilate do Rames Rodrigues para jogar no São Paulo, você dá a camisa 10 para o cara, entre aspas, lá você vai alavancar a venda de camisa, porque, porra, o 10, quem que é o 10 de São Paulo? É o Rames Rodrigues, porra, jogador da seleção da Colômbia, ex-Bairro de Munique, ex-Real Madrid, então é um jogador que tem realmente um currículo muito bom. E o Luciano, naquele momento, também, depois do pênalti do Caleri, também falou que não ia dar camisa 10, porque a camisa 10 era dele, sabe? Então o cara, ele começa a ficar numa situação onde parece, além de exercer essa função de líder, ele parece que toma conta do time, sabe aquela coisa? É meu, esse pedaço é meu e eu não largo o osso, sabe aquela coisa? Você imagina um cara que não deu a bola para o Caleri bater o pênalti, aliás, ele até deu, mas criou aquela situação ali. Não deu a camisa 10 para o Rames. Você imagina se um cara desse, Sombra, vai aceitar de bom grado a reserva para o Rames Rodrigues. Então, eu não vejo, sinceramente, o elenco indisposto em relação a essa titularidade, mas eu vejo, sim, o Luciano extremamente contrariado. Eu não sei se ele vai aceitar isso, se ele vai ficar quieto, se ele vai cobrar o Carpini de algum jeito, ou se, de repente, ele entra, faz um gol e não comemora. Sabe aquela coisa quando o jogador mostra a insatisfação dele de outras formas, não falando? Mas, por exemplo, ele entra, vai, perdeu a titularidade. O Rames Rodrigues entra contra o Tadieres e começa o jogo com o Bresal aqui no Morumbi como titular. O Luciano entra no segundo tempo, ele mete um gol e não comemora. Sabe aquela coisa para mostrar que está puto? Então, eu vejo, sim, esse perfil no Luciano pela personalidade que ele tem, Sombra. Olha aí, gol do Milionários, hein? Gol do Milionários e o Milionários com um a menos vai empatando com o Flamengo, jogo que já está no segundo tempo, se eu não me engano. Jogo que está no segundo tempo, se eu não me engano. A galera aí vai trazendo a informação para a gente aqui. Muito obrigado a todos que estão colaborando. Muito obrigado a galera que está participando aí também via Superchat. Obrigado a galera que está aí participando das enquetes. Muitos temas para nós aqui. Muitos temas aqui para nós. O Tiago Andrade fala que se o Luciano for líder do elenco eu sou... for líder do elenco eu sou o presidente dos Estados Unidos. Não viaja, Marcão? Diz o Tiago Andrade. Valeu. O Reinaldo Júnior, Luciano Emala. O Lucas quando chegou o Alisson passou a camisa para o Lucas. São perfis e personalidades totalmente diferentes. Mas eu tenho uma opinião seguinte. Lógico, o Luciano ele é um cara às vezes de uma personalidade mais forte etc e tal. Mas eu tenho uma opinião de que ele jogando numa posição correta é um jogador importante. agora tanto é que ele tem 70 gols já com a camisa do São Paulo é inegável que ele é um jogador que faz gols isso aí é inegável. Talvez seja a questão de saber aproveitá-lo e fazê-lo entender que há momentos para ser aproveitado. Deixa eu ver aqui o Kleber Ribeiro reconhece a importância do Luciano mas Laranja Podre ele não pode deixar junto as demais. Mas o Kleber que é isso? Ele está taxando o Luciano Laranja Podre você é do time Marcão Kleber? O que é isso, cara? Você é do time Marcão? Que radical! Eu não acho que o cara seja uma Laranja Podre mas é uma questão que você precisa ter um cara que tem culhão para lidar com essa situação. Por exemplo o Lucas ano passado quando ele chegou o Dorival já tinha o time pronto era o Rato na direita o Nestor na esquerda e ele tirou o Luciano para colocar o Lucas só que é o Dorival Júnior é um cara que tem um lastro no futebol é um cara que ninguém contesta a capacidade você entendeu? agora o Carpine o grande problema Sombra é o saber lidar o ouvinte que falou que o Luciano não é líder do elenco cara, ele é líder sim querendo ou não eu não estou discutindo aqui a história do São Paulo mas no momento atual é um cara que está no São Paulo faz três anos quatro anos enfim então é um cara que tem ali uma história dentro do clube também não acho que ele seja um ídolo que nem hoje a gente está discutindo no programa a respeito de idolatria do Luciano ou não para mim não é um ídolo mas hoje ele tem sim a sua importância tem sim a sua liderança ele exerce isso perante os jogadores e o grande problema Sombra é como o Carpine ele vai lidar com isso o jogador ele pode demonstrar a insatisfação dele só que o treinador ele tem que mostrar quem manda é ele ele tem que saber lidar o treinador vai além do aspecto tático e técnico da coisa tem que saber lidar com o ego de jogador também porque senão ele acaba se perdendo ali aí é que está não adianta ser muito general como o Rogério sim e também não adianta você ser um cordeirinho perante os líderes e estrelas que senão você vai ser pisoteado o Igreja aqui William Martins fala mal estar no elenco é ter dois meias improvisar um cara que nunca foi meia e como meia é horrível é bem por aí concordo contigo muito obrigado 82 minutos já estava aí o jogo do Flamengo e o Flamengo vai empatando com um jogador a mais jogador a mais o Paulo Sérgio Gonçalves fala que nenhum jogador é maior do que o São Paulo se for para o banco tem que ficar na boa o Sérgio Mota Luciano não é descartável jamais mas hoje não é titular para entrar no segundo tempo ajuda acho que é muito importante inclusive a gente pensar da seguinte maneira todo elenco tem que pensar futebol tem 90 minutos precisa usar todo mundo e com essa sequência de jogos que a gente vai ter agora três campeonatos concomitantes Copa do Brasil Libertadores e também o Campeonato Brasileiro todos os jogadores vão ter que ser muito usados muito usados isso aí é inevitável o Thiago Fialdini manda aqui amigos além da questão de exigirmos o São Paulo melhor após estas férias espero que o São Paulo se torne um time mais estável com padrão então mas o melhor quando ele fala melhor está incluso o padrão de jogo a estabilidade né uma defesa melhor um time que crie mais que proteja melhor que tem um sistema defensivo mais eficiente que tem um meio de campo de melhor qualidade com melhor criação de jogadas um ataque mais efetivo isso já está implícito no melhor né Marcão com certeza a gente já está falando do macro né Sombra mas eu concordo com o ouvinte eu acho que nesse primeiro momento no Campeonato Paulista em muitos jogos o São Paulo não sabia o que fazer com a bola a impressão que dá Sombra é que o São Paulo hoje com a qualidade melhor em termos de de matéria-prima vamos dizer assim chegaram mais jogadores ali que o São Paulo não tinha no ano passado o caso do Eric o caso do Ferreirinha o próprio Galopo também que foi pouquíssimo aproveitado pelo Carpini até agora né com Dorival ali não teve uma oportunidade porque estava se recuperando de lesão então a impressão que dá a Sombra é que o São Paulo com o elenco mais qualificado em relação ao que tinha no ano passado o trabalho do Carpini ele involuiu né do que a gente tinha visto lá com Dorival campeão da Copa do Brasil no ano passado então a gente tem que cobrar sim tem que continuar cobrando né já que o Carpini continua a fazer o que eu por exemplo se fosse o Júlio Cazares teria metido o pé na bunda dele na eliminação para o Novo Horizontino mas já que ele continua a gente torce para que ele consiga assim corrigir os erros do Campeonato Paulista e que com isso ele consiga ter um trabalho ali com resultados melhores em competições mais difíceis que o São Paulo vai ter em relação ao Campeonato Estadual vamos torcer para que esses 15 dias ali 20 dias que o Carpini teve para poder trabalhar que ele tenha conseguido arrumar tudo que precisava ser arrumado assombrar a alegação da diretoria do São Paulo é ele só teve 14 jogos no comando 14 jogos é verdade são 14 jogos mas vamos lá se a gente falar de mais 3 jogos em Libertadores nós estamos falando de 17 jogos 14 para 17 em números absolutos não é grande diferença e se for mal nesses 3 jogos o que vão dizer se for mal nos 3 primeiros jogos continuarão sendo poucos jogos e tem também os dois do brasileiro lembrando que o São Paulo ele enfrenta na quinta o Tadieres depois pega o Cobressal aí enfrenta em casa o Fortaleza pelo Brasileiro e depois na sequência já pega o Flamengo no Maracanã então galera vá deixando o seu like porque quanto mais likes essa transmissão tiver mais o canal vai sendo recomendado aí no Youtube então vá deixando o seu like mais uma coisa que eu queria falar aqui é o seguinte em breve nós vamos estrear um novo programa aqui no canal é o Mundo Tricolor como que vai ser o negócio live apenas com São Paulinos que vivem fora do Brasil é o Mundo Tricolor nós vamos saber as suas opiniões os seus comentários e também curiosidades dos países onde vocês moram então se você quer fazer parte quer participar aí do Mundo Tricolor manda seu e-mail para sombra arroba 97fm.com.br tá bom sombra arroba 97fm.com.br deixa eu botar aqui na tela para vocês subir aqui o e-mail para você que quer participar do Mundo Tricolor vai ser uma live envolvendo apenas os São Paulinos que estão espalhados pelo mundo é nesse e-mail aqui que você tem que mandar tá mande aí você fala assim eu quero me candidatar a participar e a gente vai ter convidados semanais de todos os lugares do mundo boa é isso aí enquanto isso vá deixando também o seu like vá comentando daqui a pouco a gente traz mais superchats agora vamos lá com mais participações mais comentários o Danilo Martins fala futebol posição ganha-se no campo e é verdade né ganha-se no campo ou não Marcão? com certeza sombra eu acho que você chegar por exemplo vai citando mais uma vez o Ramis Rodrigues você não tem que dar pro Ramis lá condição titular porque ele é o Ramis Rodrigues por exemplo no ano passado o São Paulo Oi Marcão Marcão que são as trombetas o Cobressal acaba de empatar o Cobressal empata com o Barcelona olha que maravilha gol do São Paulo sombra gol do São Paulo gol do Luciano mas voltando ao assunto aí Ramis Rodrigues sombra fazendo uma comparação ao Ramis que chegou no ano passado o próprio jogador sombra talvez por não conhecer tanto o São Paulo ele achou que tava chegando em mais um clube onde dariam pra ele lá a camisa de titular porque pura e simplesmente ele é o Ramis Rodrigues da seleção da Colômbia ex-Real Madrid e ex-Bair de Munique mas o São Paulo naquela oportunidade sombra tava encaixado irmão tava em reta final de Sul-Americana tava em reta final de Copa do Brasil e pra mim o Dorivoli foi perfeito o Ramis sombra depois que ele saiu do Olimpiakus ele ficou quatro meses parado então você chegar num campeonato competitivo o nível técnico do futebol brasileiro ele é muito baixo mas ninguém pode falar sombra aqui não é um futebol disputado aqui malandro os cara morde mesmo não tem ideia você pega na bola e tem dois, três ali em volta dando bote tentando roubar então é um futebol pegado e o cara vindo de quatro meses parado lá depois de ter jogado no Olimpiakus também que cara o nível do futebol grego é ridículo não dava pra colocar ele naquela situação ah, vou dar a camisa 10 do São Paulo e vai ser titular aí numa final de Copa do Brasil não vai bacana não vai mas esse ano o cara fazendo uma pré-temporada por mais que a gente saiba que o Ramis Rodrigues não é aquele cara que você vai poder exigir demais dele fisicamente nunca foi o perfil do cara mas assim fazendo uma pré-temporada treinando com o restante do grupo esse ano aqui eu já cobrava uma titularidade do cara como eu já disse o Luciano por mais esforçado que seja sombra não ter cacuete desarticulador não é meio armador e o cara da qualidade do Ramis aí não pode ser reserva desse time então pra esse ano aqui sombra tem sim que cobrar ali uma sequência pro colombiano poder atuar como titular da equipe e não porque é o Ramis Rodrigues porque ele tem nome porque ele tá jogando muita bola basta vocês verem nos amistosos que a Colômbia fez e nos jogos das eliminatórias inclusive contra o Brasil ali um dos gols do Luiz Dias lá foi a assistência do Ramis Rodrigues então maluco jogar bola ele sabe sombra basta ele querer e aproveitar essa possível chance que ele já vai ter quinta-feira contra o Tagéres na enquete aqui do chat eu pergunto porque que o Ramis sai da reserva para titularidade né e tem aí várias opções ordem da diretoria 18% pressão da torcida 38% Carpini viu que estava errado 10% todas as anteriores 34% mas me chama atenção é que assim poucas pessoas entendem que é o Carpini assumindo um teórico erro né poucas pessoas né que acreditam só 10% acreditam que não Carpini viu que ele estava errado de deixar o Ramis na reserva ou jogando tão pouco 15 20 30 minutos até porque fica uma coisa que gente não tem como o cara justificar perante a opinião pública porque joga 73 minutos na Colômbia e no São Paulo falou aquela história ah jogou 10 minutos contra o Ituano cansou né e aí chega lá joga 73 minutos na Colômbia tem horas que não dá mais pra você justificar o injustificável agora vamos mudar um pouco de assunto vamos falar de lateral esquerdo e o lateral esquerdo gente a gente tem uma pequena janela agora que foi aberta na segunda-feira dia primeiro e vai até o dia 14 se eu não me engano 19 até o dia 19 onde a gente pode contratar jogadores que estiveram com contratos com seus clubes apenas vigentes até dia 7 de março ou jogadores que atuaram o campeonato paulista os campeonatos estaduais e que encerrem agora nos estaduais os seus contratos com os clubes né aí fica a pergunta vocês que estão nos assistindo vocês viram algum jogador algum lateral esquerdo interessante nos estaduais seja campeonato baiano campeonato pernambucano campeonato paraense campeonato paranaense né no catarinense vocês viram algum lateral esquerdo porque gente a gente tiver que contar esse ano com Wellington com Wellington e com Wellington vai ser complicado vai ser muito complicado e ó acabou o jogo hein Cobressal 1 Barcelona 1 valeu Lailton nosso correspondente sul-americano valeu Cobressal 1 Barcelona 1 ótimo resultado para o São Paulo e aí Marcão é Sombra com relação ao resultado aí acho que o torcedor de São Paulo tem que comemorar mesmo como a gente já falou quem perder ponto Cobressal vai ficar para trás na disputa pela classificação para as oitavas de final então Barcelona se Deus quiser já vai ser carta fora do baralho com relação ao lateral esquerdo aí Sombra eu sinceramente cara eu fico extremamente aborrecido quando eu lembro que o São Paulo perdeu a oportunidade de tentar negociar o Marlon do Cruzeiro ele tinha contrato com o Cruzeiro até o final do ano nem sei se já renovou estava em vias de renovar não sei se acabou acertando ou não mas cara é um baita de um lateral ele tem uma característica um pouco diferente do que a gente tinha com o Caio Paulista no ano passado eu acho que o Marlon é um jogador mais defensivo é um cara que tem uma boa bola parada também chuta muito forte de média e longa distância poderia ser uma arma interessante como a gente já tem o Pablo Maia também por exemplo então eu acho que das possibilidades viáveis que o São Paulo tinha ali para trazer um bom lateral esquerdo seria o Marlon do Cruzeiro já tinha falado outras alternativas também o Luan Cândido do Bragantino também é um cara que me agrada inclusive agora que eles perderam a lateral ele está jogando como aliás perderam o Léo Ortiz para o Flamengo ele está atuando como zagueiro no Bragantino o Juninho Capixaba na lateral esquerda ele foi recuado como zagueiro ele estava na reserva do Bragantino então poderia ser uma alternativa viável também lembrando que o Bragantino é SAF então não é tão fácil negociar com um clube como esse mas poderia ser uma alternativa e para mim Sombra dos campeonatos estaduais vou falar mais uma vez Bruno Pacheco lateral esquerdo Fortaleza também para mim é um bom lateral mas o Fortaleza é outro time bem estruturado Sombra não é um time que faz grandes investimentos financeiros para trazer atletas mas costuma perder alguns jogadores por exemplo perdeu o Caio Alexandre ali para o Bahia o Caio Alexandre lá foi para o Bahia numa dessa São Paulo investe ali faz algum tipo de oferta envolvendo de repente algum jogador que interesse também para o Voivoda lá e para o próprio Fortaleza poderia ser uma alternativa então esses três aí Sombra para mim são boas opções aí pensando no mercado nacional mas nada impede também de repente São Paulo está monitorando ali o mercado sul-americano e quem sabe numa dessa aí parece o Estupiã sabe o lateral da Colômbia lá é bom está jogando na Premier League lá Sombra esse maluco joga bola demais Ah sim vai sair da Premier League sim vai vir jogar no São Paulo fica tranquilo quer um banquinho para você aguardar sentado ou não o Ademilson fala aqui olha o Jamerson do Curitiba esse Jamerson ele era do Guarani o São Paulo teve interesse nele se eu não me engano o Palinha é o empresário dele né mas na hora H o São Paulo não conseguiu fechar com o Guarani e o Guarani acabou negociando com o Curitiba eu lembro do Jamerson jogando quando o Curitiba foi rebaixado eu achei bem ruim viu eu achei ele bem ruim sinceramente a não ser que ele esteja tenha apresentado um futebol melhor jogando com a camisa do Curitiba mas quando eu vi o rebaixamento lá do Curitiba eu não gostei não você lembra dele Marcão? Lembro Sombra inclusive nessa oferta que o São Paulo fez eu acho que na época o lateral do São Paulo era o Reinaldo não sei se o Reinaldo já estava indo para o Grêmio não lembro e nessa o São Paulo pensou na possibilidade de contratar ali o Jamerson mas sinceramente Sombra para mim foi bom não ter vindo não eu acho que o São Paulo hoje ele não tem uma condição financeira favorável para ficar fazendo esse tipo de aposta a gente já tem um lateral meia boca lá que chama Wellington se você trazer o Wellington 2.0 aliás 1.0 porque acho que o Wellington é até mais bola do que o tal do Jamerson então eu acho que não vale a pena fazer esse tipo de investimento não o cara que veste a camisa do Guarani Sombra sinceramente para ele vir para um clube do tamanho do São Paulo e dar certo tem que acertar a lua sabe tipo mirou o céu acertou a lua eu acho que é muito difícil você trazer um cara vocês pegam por exemplo aí o tal do do Rai Ramos o cara fez um baita campeonato paulista pelo Ituano meteu o gol no Curei carrega a gaveta Itaquera e tal vestiu a camisa do São Paulo cadê o Rai Ramos o maluco sumiu Sombra então a camisa do clube grande aí ela acaba pesando mesmo lá e o cara para ele vir é de um clube de menor expressão para vestir direto a camisa de um clube grande aí não é qualquer um consegue não olha aí o Amarildo diz aí o lateral esquerdo eu trairia o Guilherme Biro ex-Mirassol hoje no Austin FC dos Estados Unidos lateral alto rápido habilidoso bom passe o Amarildo você está falando parece jogador de seleção não deve ser caro eu não lembro do Guilherme Biro assim eu não lembro do Guilherme Biro o nome me parece comum já ouvi mas eu não lembro do Guilherme Biro não sei nem de onde veio o Guilherme Biro o Lecão fala que os Mulambos também empataram mas não é um bom resultado não ter empatado com milionários na Colômbia com jogador a mais não é um bom resultado para o Flamengo embora eu entenda que a chave do Flamengo seja uma chave até certo ponto fácil o Mauro Senna diz aqui vamos cutucar a direção do São Paulo para comprarmos o Guilherme do Cuiabá está em tempo é bom Guilherme Marcão? sinceramente Sombra não conheço cara não conheço o cara para chegar com esse nome aí Sombra de Guilherme Lionel sabe essas coisas o cara tem que jogar muita bola senão já começa a virar meme tá ligado então eu acho que tem outras opções eu acho que tem jogadores que realmente por exemplo o Rani Eli que o Corinthians contratou aí o cara é bom jogador já estava fazendo um bom campeonato brasileiro no Cuiabá não é de hoje tem o tal do Fernando Sobral nem sei se ainda ele está no Ceará mas também é bom jogador sabe tipo uns caras que se você peneirar ali você consegue achar boas alternativas então eu sinceramente não conheço o tal do Riquelme que ele falou mas cara acho que São Paulo tem que trazer um cara que não seja tão aposta sabe por exemplo o Riquelme é lateral o Sobral não é lateral não não estou citando exemplos de jogadores que chamam atenção em determinados clubes ali e podem pintar em clubes grandes mas por exemplo o Marlon do Cruzeiro que eu estava citando aqui já é uma realidade eu acho que o Riquelme é um cara que ele está no Cuiabá é um clube intermediário do futebol brasileiro você pega por exemplo o Marlon que eu estou falando ele já está no Cruzeiro você entendeu é clube grande então se ele não sentiu o peso de vestir a camisa do Cruzeiro tudo bem que a camisa do São Paulo é muito mais pesada mas é um cara que não vai ter esse problema tá ligado agora quando o cara sai do Cuiabá e vem para o Curentia vem para o São Paulo vem para o Palmeiras para o Flamengo eu acho que a coisa já pega um pouquinho mais eu acho que o cara precisa ter personalidade não só futebol é personalidade para enfrentar a cobrança que em clube grande é muito maior olha o Lailton nosso correspondente sul-americano está dizendo todo o poderoso Inter empatou com o Belgrano olha aí não é um bom resultado para o poderoso Inter o Fábio Paiva fala o Riquelme do Cuiabá é bom sim o Pedro Felipe Riquelme é boa opção mas é caro o Fidel fala é bom esse Riquelme já já vai estar em clube grande valeu galera muito obrigado o Igor Dias fala Matias Espinosa livre no mercado o Thelmo Souza boa noite o Ismael é um ótimo lateral esquerdo e é São Paulino então e o Ismael agora ele está lá no puxa esqueci está no clube francês esqueci o nome até fiz matéria sobre isso qual que era mesmo o time que ele no Nice se eu não me engano seria o Nice que ele está mas ele está na França fez bela carreira no futebol da Ucrânia ficou uns 8 9 10 anos jogando na Ucrânia tem muitos títulos deixa eu ver aqui mais mensagens o Fábio Paiva fala Riquelme do Cuiabá um dos melhores laterais que tem no mercado valeu cara um abraço para você muito obrigado está no Lili sim está no Lili Lili isso no Lili o Plion Roussem Borges Fernandes ele quer dizer que o Riquelme é caro é aí é que está tem que saber pegar esses jogadores que de repente são bons e aparecem nos times menores antes de ficar caro antes de ficar caro né vamos ver quem mais está participando o Jessé Rock fala Moreira para a lateral esquerda e deixa esse Wellington no gelo mas o Moreira ele mal consegue ganhar uma sequência de jogos como lateral direito porque toda hora está machucado primeira coisa é que o Moreira tem que parar de se machucar quando ele parar de se machucar aí ele precisa ter as oportunidades para poder jogar está sempre machucado Marcão verdade o moleque é bom de bola né Sombra mas infelizmente ele está realmente precisando se benzer o Moreira ele está sofrendo demais com lesões ali e isso compromete o rendimento do moleque ele joga também Sombra improvisado ali como lateral esquerdo mas eu particularmente não gosto de lateral que joga com o pé trocado o Moreira ele é destro e atuando pela esquerda ele fica meio penso então eu acho que o São Paulo tem que tentar uma alternativa ali acertar encher uma contratação então aí pelo jeito Sombra vai se acertar no meio do ano com alguém vai se dar um pré-contrato aí se o São Paulo não liberar ele antecipadamente no final do ano vai acabar perdendo de graça então o São Paulo vai ter que monitorar o mercado ali para ver alternativas melhores lá e quem sabe achar o novo Serginho aí Sombra o novo Júnior já pensou? O Ademilson fala que olha no Galo tem o Rubens mas não joga porque o titular é o Arana e o Serginho se eu não me engano antes de jogar no Sopaleira era do Flamengo passou pelo Flamengo Cruzeiro Cruzeiro então aquela negociação na época teve muita gente que ficou brava porque São Paulo cedeu cinco atletas cedeu cinco atletas entre eles o Palinha se eu não me engano tinha o Vitor o Palinha o Ailton se eu não me engano também foi cedido veio o Serginho e o Belete foi uma assim na época muita gente ficou intrigada pô cinco por dois inclusive o Palinha tinha o Vitor o Ailton deixa eu ver aqui mais não sei se o Gilmar o zagueiro também e agora esqueci quem seria o quinto atleta mas acho que acabou sendo uma boa negociação para todos os lados e depois olha só que coisa o Serginho fazer um baita sucesso no Milan e o Belete simplesmente campeão de Champions fazendo gol pelo Barcelona não é uma enormidade a carreira deles? Demais né Sombra os caras voaram na Europa voaram o Fidel está trazendo aqui olha Palinha Vitor Ailton Donizete Gilmar e Ronaldo Luiz não tem jogador a mais aqui você colocou seis foram só cinco deixa eu ver aqui que o Lely Zaraújo está falando Vitor Gilmar ok Donizete Ailton e Palinha era isso aí o Donizete que era um volante bem bem mais ou menos né um volante dos mais bem mais ou menos mas falar em volante mais ou menos o que me preocupa também além da lateral esquerda é a questão de primeiro volante São Paulo não tem reserva para o Pablo Maia não tem reserva para o Pablo Maia não preocupa você Marcão porque eu estou preocupado e vocês comentem é preocupa né Sombra lembrando que São Paulo ele trouxe o Luiz Gustavo teoricamente seria para jogar na cabeça diária ele sofreu uma lesão no calcanário de Aquiles lá no tendão do calcanário de Aquiles e eu não sei como é que vai voltar o Luiz Gustavo mas a princípio ele seria o substituto caso o Pablo Maia seja negociado aí nessa janela de meio de ano você não gosta do futebol do Luiz Gustavo Sombra? Marcão ele está machucado tem problema aí no tendão de Aquiles é um jogador já de certa idade se você for ver o Pablo Maia ele é um perdigueiro é um caçador o Pablo Maia né o Luiz Gustavo não vai ter condição atlética de fazer as vezes do Pablo Maia eu não preciso nem ver para saber que ele não vai conseguir atender as necessidades as vezes como um terceiro zagueiro é uma coisa como um segundo volante talvez o segundo volante no esquema onde você tem um volante de pegada e dois segundos volantes talvez mas sinceramente já tem idade está machucado parece que não é uma contusão simples e não dá para a gente o São Paulo jogando três campeonatos não pode apostar num jogador que a gente não sabe não dá para apostar a gente tem que trazer um jogador além de ter boa qualidade exercer bem a função de primeiro volante tem que ter saúde atlética Marcão senão não vai jogar então já está resolvido o seu problema voltou de empréstimo lá da Suíça o Liseiro puta desculpa galera mas meu Deus do céu ô Sombra aí ó foi lateral esquerdo na base é volante irmão não precisamos nem ir atrás do volante nem do lateral esquerdo voltou o Liseiro ó o Jessé fala o Bobadilha faz o primeiro volante uma coisa é improvisado e primeiro volante faz mesmo pelo que eu sei ele pode até ser improvisado mas eu não sei se faz de fato se o Bobadilha é um bom marcador aí que está o Ademilson ele pergunta e o Negrute aí é que está olha só o Negrute pelo que eu sei é um dos melhores volantes que nós temos lá na base assim como também tem o Ibali embora o Muricy tenha dito que o Ibali é um jogador para chegar mais na frente mas vamos lá quem que o São Paulo testou de primeiro volante no Campeonato Paulista quem? ninguém então assim tem o Campeonato Paulista que é o de menor responsabilidade no ano é o campeonato mais fácil entre aspas do ano é onde você tem que fazer os seus testes e na hora de testar alguém para ser substituto do Pablo Maia não testou o Pablo Maia chegou no fim do Campeonato Paulista a gente via que ele estava cansado ele jogava praticamente todos os jogos como o Caleri e como o Wellington então assim cara esse Carpini bicho ele me dá um bode ele me dá um bode sabe aquele jogo que você fala estreia você vai jogar lá estreia contra o Santo André vai jogar contra a Ponte Preta de que adiantou você colocar os caras titular para jogar contra a Ponte Preta e jogar aquela porcaria de futebol ou seja você não teve resultado e não conseguiu fazer nenhuma experiência aí você fala não, não posso fazer experiência que eu preciso do resultado não teve resultado não teve empata com o Guarani perde da Ponte Preta perdeu para o Santos e não é nada que vem com esse papinho aí de tipo ah, porque o Santos está na final etc e tal você pode até perder para o Santos porque no futebol isso é possível mas o Santos vai melhor que o São Paulo o São Paulo perdeu o meio de campo para o Santos perdeu o meio de campo para o Santos né porque, lógico o figurão lá o figurinha figurão não figurinha mete o 4-2-4 é o cara mete o 4-2-4 ele com aquela experiência gigante que ele tem de Guarani Inter de Limeira e Água Santa olha então o Campeonato Paulista onde você pode experimentar não experimenta não experimenta não usou agora quando tiver que usar vai ter que usar quando? na Libertadores? onde vai fazer a experiência agora? agora não dá mais né? Libertadores e como se de repente experiências fossem ruins o São Paulo chegou num momento que ele não tinha zagueiro quem que teve que jogar de zagueiro? vocês lembram? entrou lá jogando contra o Palmeiras lá a gente arrancando um empate num suor danado o Beraldo lembra do Beraldo? estreou contra o Palmeiras lá no Allianz né? ou seja não improvisou pegou um zagueiro grandes jogadores da história do São Paulo surgiram da base e muitas vezes por falta de opção chegou lá ah, não tem ninguém então sobe o cara então sobe o cara subiu e olha aí olha o Beraldo onde tá o Pablo Maia também a gente não o Luan não tava dando conta ah, pega o menino da base sobe o Pablo Maia Negruti é tão ruim que não tenha merecido uma oportunidade de jogar alguma coisa dentro do Campeonato Paulista puta, não sei esse Carpini ele vai ter que fazer o São Paulo voar se classificar jogar bem pra mudar minha ideia sobre ele porque olha é irritante cara é irritante ele não testou um garoto no Campeonato Paulista não testou um nem aqueles meninos lá da base lá o como é que é mesmo? o William Gomes nada? zero 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 olha aqui o Jessé falando o militão improvisado na lateral direita e jogou muito não tinha quem pôr pega o menino da base apesar que ali erraram porque deviam ter renovado o contrato antes com o militão antes de subi-lo mas era uma época de leco onde tudo foi errado o Mário Carvalho fala o Negruti foi mal na Copa São Paulo cara eu não acho que ele foi mal na Copa São Paulo acho que o São Paulo como um todo foi mal na Copa São Paulo o São Paulo como um todo e já ouvi o próprio Muricy fala bem do Negruti já ouvi e não foi esse ano foi no ano passado foi no ano passado mas tudo bem nós não temos ninguém nós não temos ninguém usa lá o Campeonato Paulista agora acabou o Campeonato Paulista vai fazer o que? o Vizla fala que a base só foi usada por nove minutos nesse Paulista é o Jonathan Lopes se o Carpini tivesse dado mais oportunidades para a base no Paulistão hoje a cobrança em cima dele seria bem menor não tenho dúvida disso não tenho dúvida disso o Reginaldo Lima fala que eu vou mudar a minha visão só existe uma hipótese de eu mudar a minha visão o São Paulo joga bem São Paulo joga bem e ele parar de fazer porcaria é única o Ailton fala Negruti foi o melhor na Copinha o Juninho Lopes Negruti é bom o Adriano Ribeiro o Negruti joga bem sim é então tá bom tá aí a opinião da galera o Luan fala que o Carpino é aprendiz do Rogério Senna e o Rogério hein meu o Rogério desceu o pau lá no elenco não é no elenco disse que tomou uma baita de uma virada de 3x2 nos últimos minutos e falou que falta jogador pro meio de campo Marcão eu sei que não tem nada a ver com o São Paulo mas Rogério não pode ficar fazendo isso nas coletivas né Marcão ele perde o elenco né Sombra ele perde o elenco ele causa uma cobrança em cima da diretoria se eu não me engano o Bahia pra essa temporada além do cara Alexandre que eu já citei trouxe o Everton Ribeiro acho que fizeram 6 contratações Sombra mas o grande problema do Rogério é que ele é treinador do esquema só Sombra ele fez 2x0 ali no segundo tempo por mais que você não tenha peças pra manter o nível que você tava tendo né no primeiro tempo jogando daquela forma a sua obrigação como treinador de futebol é mudar o esquema você tem que tirar alguém que tá cansado você muda o esquema faz o esquema pra controlar um pouco mais a posse de bola tenta fortalecer um pouco mais o sistema defensivo você segura um resultado aliás Sombra no último confronto não esse agora no último também o Bahia já tinha metido 3x2 aí mas vocês imaginam lá o dono da SAF vendo o Vitória que é patrocinado pela zona lá batendo na cara do Bahia tá de brincadeira o Rogério Senni mais uma vez metendo os pés pelas mãos Sombra aí outra o grande defeito dele talvez como treinador é essa arrogância que ele tem essa terceirização de responsabilidade ele tinha que bater no peito e falar bacana a responsabilidade é minha tava ganhando o jogo 2x0 as alterações que eu fiz ali não surtiram efeito e o resultado é minha responsabilidade é isso que ele tem que fazer agora que ele começa a falar eu não tenho peças no São Paulo ele cansou de reclamar vocês lembram a coletiva de imprensa quando ele ficava falando que não tinha ponta e mesmo não tendo ponta ele inventava meia de ponta pra falar que não tinha ponta o grande treinador Sombra é o treinador que ele chega analisa o que ele tem à disposição e a partir dali ele monta o esquema de jogo né o Lucas manda superchat falando se o São Paulo jogar mal na quinta vocês acham que o Jumentini cai salve de Porto Velho Rondônia eu acho que não cai não aí seria não cai não cai seria muita muita incoerência né Sombra da diretoria de São Paulo dar essa oportunidade pra ele no primeiro jogo agora a gente chegou à conclusão que não serve se tivesse que ter feito a demissão dele tinha que ter sido feita no vestiário lá contra o Novo Horizonte depois da eliminação não fez agora dá uma sequência pro cara vamos torcer pra dar certo porque assim se a justificativa é que 14 jogos são poucos não é porque 15 agora 15 é muito 15 é o número ideal não 14 é pouco 15 é o número ideal qual que é o número ideal né acho que essa questão de quantidade de jogos eu não concordo eu acho que a gente tem que entender e ver naquela quantidade de jogos ainda que sejam só 14 jogos mas entender que cara em 14 jogos ele não conseguiu fazer nada de bom nada e não é possível que você não consiga evoluir dentro dos próprios 14 jogos você tem que apresentar uma evolução né parece que o São Paulo piorou ele piorou começou o Campeonato Paulista e piorou e outra Sombra só com relação a isso lá que o ouvinte falou se perder cai não podemos analisar também pessoal só o resultado em si a gente tem que ver o contexto o São Paulo ele perdeu mas jogou bem sabe aquela coisa ou ganhou e jogou mal então acho que tem que ser analisado o desempenho do São Paulo não só o resultado né eu acho que a diretoria do São Paulo tem que fazer essa avaliação é um pouco mais profunda e não só se basear no aspecto do ah ganhou ou perdeu sabe aquela coisa agora um tema que está pegando e envolve também o São Paulo o John Textor que vem fazendo declarações aí no mínimo irresponsáveis ele é um blefador irresponsável Marcão qual sua opinião galera o que vocês acham a respeito do comportamento do John Textor que vem falando aí que o Palmeiras vem sendo beneficiado por esquema de resultados que inclusive cinco jogadores do São Paulo naquela goleada que o São Paulo tomou do Palmeiras de 5x0 de acordo com a inteligência artificial esses jogadores aí pela pela inteligência artificial esses jogadores tiveram um comportamento totalmente adverso e colaboraram para o Palmeiras vencer essa partida insinuando que havia um esquema para resultado fala aí Marcão o que você acha a respeito do cidadão norte-americano John Textor Bom, primeiro que eu acho que ele é um lunático né Sombra só que além de lunático se ele não tiver as provas que ele falou que ele tem ele é um cara extremamente burro porque ele vai perder muito dinheiro nessa brincadeira aí se ele tomar um processo como a Leila falou que vai processar o próprio São Paulo também falou que vai processá-lo se o cara não conseguir apresentar as provas que ele disse que ele tem ele vai perder dinheiro por mais que ele seja um cara bilionário trilhardário sei lá eu mas cara ninguém dinheiro não aceita desaforo ninguém vai ficar rasgando dinheiro jogando pela janela e com relação a esse suposto esquema Sombra então ele podia incluir também o Tiquinho Soares que é do clube dele porque naquele jogo lá que pra mim foi preponderante pro Palmeiras conseguir realmente alavancar ali a briga pelo título brasileiro foi aquele 3 a 0 tava 3 a 0 pro Botafogo no intervalo no começo do segundo tempo o Adriel o zagueiro deles lá foi expulso o Palmeiras meteu um gol e ficou lá até 35 sei lá 30 minutos no segundo tempo 35 esse resultado de 3 a 1 pro Botafogo aí tava a faca e o queijo na mão lá pro tal do Tiquinho Soares fazer o quarto gol e acabar com a partida 35 minutos o cara me vai bate o pênalti o Everton defende na sequência o Palmeiras já mete o 3 a 2 a partir dali bacana o jogador do Botafogo se chacoalhasse o short lá caia as coisas ali e aí o Palmeiras empatou já no final e nos acréscimos nos acréscimos acabou metendo o quarto gol se eu não me engano com o Murilo o Murilo fez o terceiro gol não lembro enfim aí cara precisa falar também do jogador dele porque se ele fala de manipulação de resultado o jogador dele que tinha o pênalti lá pra bater e fazer o quarto gol bateu e errou então será que é só nos outros clubes que tem esse suposto esquema é pra mim um baita do lunático viu sombrar mas pode provar a burrice dele se não apresentar a documentação que ele falou que tem vamos aguardar as cenas do próximo capítulo e olha o Strongest abre o placar contra o Grêmio hein gente 1x0 o Strongest não é nada normal joga na altitude é difícil eu não lembro de São Paulo jogar bem na altitude eu não lembro de um jogo que o São Paulo tenha se dado bem e outra sombra o time do Strongest é muito forte exatamente é o mais The Strongest o mais forte vamos ver aqui deixa eu ver aqui o Juninho fala é declaração totalmente irresponsável né o Rogério Teixeira fala uai o Botafogo tomou uma virada vergonhosa porque não falou que teve rolo o seguinte se você tem acusações graves a fazer primeiro reúna provas primeira coisa que você tem que fazer reúna provas não é só no futebol em qualquer situação você tem acusações a fazer ok reúna provas para que você possa amanhã comprovar aquilo que você está denunciando agora essa coisa aí do Textor essa palhaçada que ele vem fazendo há quem diga que ele está fazendo isso para ele ser banido do futebol brasileiro e se livrar do Botafogo não sei como seria se livrar se ele vai ter que vender o Botafogo não sei como é esse se livrar eu li uma informação do Andrei Kamp que é jornalista e advogado muita credibilidade que diz o seguinte o Textor ele pode ser banido aqui no futebol brasileiro com essas atitudes se ele não comprovar o que ele está denunciando ele pode ser na esfera esportiva ele pode ser sim banido seria a pena máxima o banimento dele agora isso na esfera esportiva na esfera civil e criminal tanto Palmeiras no mínimo Palmeiras e o São Paulo tem que acionar esse cidadão e exigir que ele traga provas exigir que ele apresente as provas porque o que ele faz é uma safadeza gigante se ele não conseguir comprovar essa coisa de você começar a fazer ilações não são nem ilações são acusações diretas e severas isso aí mancha a reputação de jogador mancha a reputação do time isso é um absurdo você imagine que por exemplo a imprensa no exterior repercute algumas coisas que acontecem aqui até mesmo porque ele é um americano com times no futebol europeu é o Crystal Palace é o é o Olympique não é isso? o Lyon o Lyon é verdade o Lyon e lá o que ele fala acaba reverberando lá fora aí vão falar o que? não olha lá no Brasil como tá olha o São Paulo aquele time lá entregou o jogo por esquema né isso aí reverbera no planeta isso reverbera a velocidade de informação é muito rápida né e os patrocinadores que também podem ficar preocupados pô o que que tá acontecendo e ninguém e o cruel é o silêncio a gente vê um silêncio da CBF eu não sei o que que o STJD tá tomando de atitude em relação a isso eu pelo menos não vi nas manchetes eu não vi nada que seja como eu posso dizer em termos de cobrança de um STJD da vida em cima desse cidadão e ele fica falando e ele fica falando e ele fica falando é como diz aqui o Carlos Novaes o que me intriga é o que diz a CBF e as federações um silêncio enorme a gente não ouve nada desse povo nada a gente não ouve nada olha o Rafael que chico Nogueira direto de Orlando essa história do John Textor vai dar pano pra manga pois se ele falou essas coisas aqui nos Estados Unidos pode ser que ele se defenda pela Constituição Americana o free speech não sei o quanto isso influencia ele está no Brasil ele está no Brasil ele não está nos Estados Unidos ele está no Brasil tudo que ele fala no Brasil é em relação é regido pela Constituição Brasileira ele não está nos Estados Unidos ele está aqui no Brasil é dono de um time no Brasil porque nos Estados Unidos existe a total liberdade de expressão posso até ter enganado mas por exemplo se você quiser lá uns loucos nazistas quiserem se reunir lá levantar bandeira nazista e ficar pregando nazismo no meio de Nova York eles têm espaço e liberdade pra isso no Brasil você não pode no Brasil você não pode né está na Constituição isso você não pode nos Estados Unidos é a famosa liberdade de expressão agora a liberdade de expressão ainda que eu entenda lá ela termina onde começa a ferir a imagem de terceiros mesmo que ele esteja porque estivessem nos Estados Unidos ele começa a falar que os clubes é que ele tem um time na NFL na NBA ele começa a acusar os outros times de armação de resultado aí ele tem o direito de falar isso ele tem o direito de falar isso mas mesmo lá ele tem que provar ele vai ser ele vai ser processado peraí ó o que você está falando de nós tem que processar o cidadão né o Rafael que mora nos Estados Unidos aí pode falar também a respeito disso vamos ver quem mais está participando olha o Marcelo de Russia ele fala que olha o jogo horrível Cobressal e Barcelona se perdermos pontos para esses times pode tirar o time de campo mesmo superchat do Fábio Henrique Collet vocês se lembram de algum técnico jovem de São Paulo que teve algum destaque até falei isso aqui já em outras lives não lembro historicamente de um treinador com tão pouca experiência que tenha feito sucesso no São Paulo não lembro você lembra Marcos? não o próprio Jardini que agora está fazendo sucesso lá no futebol mexicano no São Paulo foi um desastre né Sombra mas o grande problema Sombra eu acho que não é nem só no São Paulo qualquer clube grande que tenha grandes jogadores ali para o treinador chegar para poder dar ordem para poder implementar a filosofia dele de trabalho é muito difícil cara então precisa passar realmente ali por clubes intermediários né de um porte menor ali para ir ganhando cancha para quando chegar num clube de maior expressão ter mais cobrança inevitável que isso aconteça para ele poder saber lidar com situações ali você vê o próprio Carpini aí no São Paulo hoje o que ele está fazendo então tomando decisões precipitadas aí quando ele tem realmente que mudar aquela primeira convicção que ele tinha a gente vê que isso vem muito mais do interferência externa do que propriamente uma convicção que ele tem então realmente ali treinador não só no São Paulo mas treinador jovem eu acho que para clube grande ali é muito difícil dar certo de cara olha olha o Mário Carvalho fala aqui os cinco jogadores que o Tech Store acusou ele não nominou né os jogadores mas é o caso de sindicato dos atletas e o São Paulo como grupo de atletas além de instituição grupo de atletas tem que processar esse cara tem que processar esse cara tem que intimá-lo apresentar provas não apresentou aí mete um processo aí mete o processo em cima né agora você vai me perguntar ah você acha que tudo no futebol é sério que não tem problema de jeito nenhum agora entre eu achar que nem tudo é sério no futebol e eu dizer que olha teve problema com esse time teve problema com esse jogador teve problema nessa rodada e fazer esse tipo de acusação é bravo o que nos leva às vezes a acreditar que nem tudo é sério óbvio é só pegar o caso Edilson pegar o escândalo das loterias no início dos anos 80 até onde o Paolo Rossi que foi o algoz do Brasil tava envolvido ficou suspenso então assim a corrupção ela está em todos os segmentos da sociedade e no futebol provavelmente também está como já foi provado no passado agora isso é uma coisa agora acusar um time um jogador um grupo de jogadores tem que ter prova eu gostaria muito realmente e é sério que o Textor por exemplo ele viesse e falasse olha aconteceu isso eu tenho as provas estão aqui as provas porque seria muito legal que apresentasse provas e mostrasse que olha aquele time fez isso aquela pessoa fez aquilo tá aqui a prova pra que essas pessoas sejam banidas do futebol seria melhor coisa do mundo que aparecessem provas de fato que comprovassem de fato a culpa não importa não importa de que time de que jogador e de que agentes dentro dessa hipotética simulação de resultados manipulação não é simulação manipulação de resultados que aparecesse e que essas pessoas sei lá fossem pra cadeia fossem banidas que algo acontecesse agora vem dizer que a inteligência artificial para né para como se um jogador de repente ele não pode fazer uma bobagem em campo que ele nunca tenha feito então o cara nunca fez o gol contra a primeira vez que ele faz o gol contra a inteligência artificial mostrou olha ele nunca fez o gol contra nesse ele fez então há um indício de manipulação é brincadeira né o Jorge Granada ele fala Sombra você acha que ele seria tão burro assim tá me parecendo viu tá me parecendo pro cara chegar e trazer como prova indícios de uma inteligência artificial o cara tem que ser muito burro para se pronunciar dessa maneira ele vai pegar duas das maiores instituições do futebol brasileiro e tomar na cabeça São Paulo e Palmeiras o cara tem que estar muito bem armado de documentação para fazer as acusações que ele fez né Marcão e tá demorando tá demorando cadê as provas cadê as provas você imagina ele dizendo ele que ele vai no Ministério Público levar as provas ele chega e fala tá aqui um estudo da inteligência artificial os caras do Ministério Público vão tirar ele lá de dentro a tapa ele fala nós vamos processar você agora pensou Sombra o cara saca de uma pasta lá uma folha do chat GPT ela fala tá aqui a prova esse cara é um brincalhão olha o Wilson o Wilson Júnior lembra do Wilson Marcão lateral lateral nosso ali foi um dos melhores lateral direitos ali dos últimos tempos do São Paulo em Sombra jogava muita bola o Wilson abusado driblador veloz cabia hoje o Wilson no São Paulo Marcão é que aí ia ter que disputar a posição com o Igor Cafu Vinícius né mano mas essa é uma briga boa afi Maria então o Wilson tá falando irmão na real ele viu que o Botafogo é uma bomba e tá criando algo pra ser banido e meter o pé eu não duvido dessa dessa tese não viu só que pô tá pegando pesado né porque ele pode ser responsabilidade responsabilizado criminalmente mas eu sombra no ano passado mas no ano passado quando o Botafogo tomou essa virada histórica do Palmeiras depois tá ganhando já de 3 a 0 como eu já disse no intervalo tomou 4 gols no segundo tempo já naquele momento ele já começou a dar piti falando a respeito de é tão roubando o Botafogo sabe ficou aquele vucu-vucu lá criando essa situação de que o Botafogo tá sendo prejudicado pela arbitragem e isso tá acontecendo hoje nada mais é do que uma extensão do que já tava acontecendo no ano passado então esse cara ele é muito louco mano nem acho que ele tá fazendo isso pra meter o pé não pode ser uma consequência e caso ele seja punido de fato que é o que a gente espera que se ele não apresentar as provas que realmente ele tem uma punição exemplar mas cara esse cara é louco já no ano passado ele tava com esse mesmo discurso agora ele só tá tacando um pouco mais de gasolina nesse fogo que já tava aceso desde o ano passado valeu Ilcinho muito obrigado participe sempre vamos fazer uma live com o Ilcinho oi Ilcinho vamos fazer uma live contigo aí o olha o Ilcinho vai gostar agora olha a Pri que tão a Pri que tão o Ilcinho jogava muito além de lindo você sempre comentou isso né Marcão que o Ilcinho era lindo né cara não quem falava era o Domênico Sombra lembrando que ele era jogador do porco antes de aparecer em nós aí o Domênico falou que agora ele tá meio grisalho tá usando óculos ele falou que ele tá parecendo o Richard Gere Domênico falou olha o Ilcinho falando bora só chamar boa Ilcinho vamos armar isso aí eu vou falar com o Senna que tem o teu contato vou te chamar pra gente fazer uma live o Senna do Arquibancada Tricolor uma pessoa show de bola chama o Renan também Sombra o Renan volante lá do Mundial o Renan fala muito bem o cara esclarecido o Renan é sensacional o Renan é nota 10 o Renan é nota 10 queria abordar aqui um outro assunto que é o seguinte patrocínios abaixo da média eu fiquei muito preocupado quando eu li ontem informação do Globo Esporte de que o mesmo patrocinador Master do São Paulo teria fechado pelo mesmo valor com Fluminense 52 milhões de reais é o que paga pro São Paulo anualmente que teria fechado também com Fluminense por 52 milhões de reais isso me deixou muito preocupado Marcão é que aí a gente viu lá o Corinthians já fechou por 120 milhões o Flamengo por sei lá 80 milhões 90 e poucos milhões tudo bem até entendo Flamengo tem uma torcida que é no mínimo dobro da do São Paulo não contesto eu não contesto aqui o engajamento da torcida do Flamengo o tamanho da torcida do Flamengo mas peraí São Paulo tem uma torcida que é no mínimo três vezes maior que a do Fluminense como que pode a gente fechar pelo mesmo valor nós estamos nos precipitando nesses contratos Marcão estamos saindo na frente renovando o contrato fazendo novos contratos e recebendo menos e chama atenção também também para a questão dos valores que o São Paulo arrecada das placas de patrocínio em volta do gramado sim pelo que eu li recentemente São Paulo fechou por um valor muito menor que por exemplo Corinthians e Palmeiras e vamos levar em conta que o mesmo número de jogos acontece nos estádios e o São Paulino que está ali com um público muito maior não muito maior mas maior que palmeirenses e corintianos presentes no estádio Morumbi com uma audiência gigante também pela televisão como que a gente pode fechar com valores tão pequenos então assim acho sim que a gente estava vivendo nas trevas na época do Leco em termos de marketing nós tivemos sim uma melhora essa questão do naming rights com a Mondelez foi uma grande jogada uma ideia que partiu de dentro do São Paulo mas fiquemos atentos porque nós estamos parecendo o bobinho na balada Marcão todo mundo saindo com a mulher todo mundo pegando mulher bonita e nós esperando a feiosa ascendente esse que é o problema Sombra eu lembro muito bem quando o São Paulo anunciou essa nova casa de apostas para substituir a antiga foi até uma festa vamos dizer assim por parte da torcida o próprio Júlio Casares também a gente está dobrando o valor do patrocínio da camisa isso e aquilo aí você bem citou era até um ponto que eu ia tocar também agora Sombra a respeito das placas de publicidade São Paulo num primeiro momento fechou esse acordo com a Brax que é a detentora desse tipo de comunicação nos estádios e o Palmeiras Sombra hoje se eu não me engano o São Paulo está recebendo cerca de 5 milhões por essa exposição o Palmeiras fechou um acordo de 15 15 três vezes mais do que o São Paulo está arrecadando com a mesma empresa você pega por exemplo Sombra essa negociação que o São Paulo fez aí também de direitos de televisão não só o São Paulo mas quem assinou com a Libra por exemplo o Cureca aí de acordo com o que estão falando vai receber na casa de 300 milhões irmão vai receber mais do que o Flamengo pura e simplesmente porque não quis assinar num pacote então essas negociações Sombra dos clubes que estão fazendo estão segurando fazendo essa negociação de forma individual a gente tem visto que está surtindo muito mais efeito muito mais resultado financeiro muito mais retorno de dinheiro para o caixa do clube do que quem fecha o pacote porque quando você fecha o pacote Sombra você está fechando com clubes também que tem uma expressão menor do que a sua então quando você fecha aquele montante ali para receber por mais que você vai receber um pouquinho mais mas você nunca vai receber aquilo que era seu de direito se você tivesse feito uma negociação de forma individual como fez o Palmeiras a respeito das placas de publicidade e como fez o Corinthians também a respeito dos direitos de televisão então São Paulo nesse aspecto aí da venda tanto dos direitos ali das placas quanto no direito televisivo também acho que comeu bola Sombra com todo o respeito aos outros clubes ali que fazem parte também dessa liga mas cara esse negócio de fechar por pacote aí porque 40% vai ser dividido entre todos os clubes aí 30% vai ser a respeito do PPV aí 30% vai ser a respeito do rendimento esportivo que você vai ter cara nunca vai ser um bom negócio nesse ponto aí Sombra eu tenho que dar razão para o mano quando ele fala que a negociação individual do Corinthians aí vai ter muito mais retorno e de fato pelo que a gente tem visto aí nesses exemplos recentes que a gente viu com São Paulo realmente os caras vão ter mais retorno vou te falar o São Paulo comeu bola nesse caso dos direitos de TV eu ainda não tenho essa opinião meu pensamento é um pouco diferente mas focando nessa história aqui da casa de apostas e do patrocínio tem gente dizendo que o Gessé diz aqui olha mas Sombra não foram nos mesmos valores São Paulo tem 10 milhões a mais 52 do São Paulo e Fluminense 42 aí tem outro aqui o Adriano dizendo são 42 milhões e tem gente dizendo que são 42 mais 10 de meta deixa eu explicar uma coisa pra vocês Adriano vamos supor que sejam 42 milhões mais metas 10 milhões de metas deixa eu te explicar uma coisa São Paulo fechou por 52 só que ele teve que pagar uma multa de 24 milhões se você levar se você levar em conta 24 milhões divididos por 3 anos são 8 milhões ao ano se você tirar 52 se você tirar 8 vira 44 não pode o São Paulo ficar com 44 e o Fluminense com 42 mas não foi o patrocinador que bancou essa multa Sombra? foi nada foi nada vi matéria aqui inclusive da Gazeta Esportiva dizendo que quem pagou foi o São Paulo então pressupondo que o São Paulo pagou essa multa pressupondo que o São Paulo pagou essa multa né de que que adiantou? continuamos aí pra ter 2 milhões a mais e nós não temos meta então de mais 10 milhões que nem o Fluminense tem? então piorou porque o Fluminense ainda pode chegar a 52 e o São Paulo fica no teto de 44 tem algo errado aí então assim não adianta querer fechar contrato logo porque precisa de dinheiro ser o primeiro vira boi de piranha como já disseram aqui né e aí ó quer ver olha o Amarildo fala aqui ó patrocínio do São Paulo foi feito em dezembro os outros times vieram depois pô então melhor não fechar em dezembro então você espera não pode isso gente a gente não pode ter a mesma valorização mesma precificação que o Fluminense com todo o respeito ao Fluminense campeão da Libertadores não é isso Fluminense é um dos grandes times do Brasil mas a torcida do São Paulo tem um engajamento de mídia social que é maravilhoso é um dos maiores engajamentos né é muito maior que do torcedor do Fluminense números absolutos de torcedores a última pesquisa aponta que o São Paulo milhões de torcedores 22 milhões deixa eu ver aqui qual que é o número de torcedores que tem é o time do Fluminense de acordo com essa nova pesquisa é que eu não tô agora com ela aqui em mãos cara mas eu gostaria de estar com ela pra poder falar mas é muito distante gente é muito distante é muito distante não sei se o Fluminense é top 10 no Brasil não sei se é top 10 do Brasil deixa eu ver aqui o Carlos Morriss fala que tricolor foi com muita sede talvez talvez o Bruno Leite fala que é patrocínio das placas Flamengo que não tem estádio 66 milhões ao ano Palmeiras 63 milhões ao ano Corinthians 48 São Paulo 38 eu não sei qual que é a fonte aí do Bruno mas o que justifica 63 milhões pro Palmeiras no seu estádio e 38 no Morumbi é o mesmo número de jogos é televisionado as torcidas a do São Paulo ainda é maior que a do Palmeiras é um pouco maior mas ainda é maior que a do Palmeiras ó Sombra só atualizando aqui ó então matéria aqui do lance de março de 2024 então a matéria recente o São Paulo ele tem 21,2 milhões de torcedores que equivale a 9,9% de torcedores aqui no Brasil e o Fluminense tem 7,2 milhões cara o São Paulo tem 3 vezes mais torcedor do que o Fluminense 3 vezes mais o Santos vai fechar por 40 e pouco se não fechou tá pra fechar por 40 milhões e se você tirar o dinheiro da multa que o São Paulo teve que pagar é 44 ah mas ganhava 20 20 e pouco dobrou não beleza mas isso não significa que você tenha que ficar tão atrás do resto isso tem que ser revisto de alguma maneira isso tem que ser conversado né porque isso não é frescura gente isso não é frescura isso é sério isso é muito sério e olha aqui que o André diz o Santos tem mais torcedores que o Fluminense não aí não de acordo com a pesquisa aqui Sombra o Fluminense é o 11º colocado da lista e o Santos é o 12º o Fluminense com 7,2 milhões e o Santos com 6,6 milhões tá certo então tá bom mas tá ali né tá ali tá ali tá ali né então tá bom mas é que eu não queria deixar essa live passar sem deixar registrado o meu protesto em relação a questão de placas de patrocínio no gramado e também em relação a essa questão do patrocínio do Fluminense superando aí o do São Paulo proporcionalmente pelo número de torcedores isso aí é inaceitável isso aí é um absurdo é isso aí galera queria dizer pra vocês atenção você que é São Paulino e mora fora do Brasil vem aí o novo quadro aqui o Mundo Tricolor onde a gente faz um bate-papo bem legal lives legais aí com vocês que moram fora do Brasil e torcem pelo Tricolor de quer saber como é você aí a sua paixão pelo Tricolor fora do Brasil como acompanha os jogos e também opinando sobre os mais variados assuntos quer participar do Mundo Tricolor mande o seu e-mail pra sombra arroba 97fm ponto com ponto br sombra arroba 97fm ponto com ponto br marcão foi um prazer ter você aqui de novo participando de mais uma Tricolive marcão tamo junto sombra só lembrando aí pra galera que não acompanhou aí também né sombra o arboledo ele renovou o contrato com o São Paulo esse ano então galera vamos ter o arboledo aí por pelo menos acho que até 2027 sombra é isso? até 2027 exatamente acho que o fim de 2027 né? isso então grande zagueiro aí pelo menos dá uma tranquilidade pra gente pensar só na contratação do lateral esquerdo e quem sabe também o primeiro volante mas mais uma vez agradeço aí sombra a oportunidade de estar com o pessoal todo aí podendo ter essa resenha maneira sobre o São Paulo lembrando pessoal que o Tricolor ele volta a campo aí né? depois da eliminação vergonhosa pro novo Horizontino no Campeonato Paulista jogamos quinta-feira contra o Tadjeris na Argentina e vamos lá né sombra torcer pro Tricolor conseguir 3 pontos ali pra começar com o pé direito essa liberta aí vamos torcer pelo Tetris esse ano vem sombra vamos torcer vamos torcer sim pra que os deuses do futebol nos ajudem e a gente tenha um ano feliz como foi o ano passado galera um abraço a todos muito obrigado antes de ir embora deixem o seu like ativem o sininho inscrevam-se aqui no canal tá bom? até mais tchau tchau Tricolive apresentação sombra